MÚSICA As cinco horas começa o relógio a tocar, tocar E as crianças começam a me preocupar Olha o leite, olha o pão, olha o arroz, olha o feijão Olha a hora, se você demora o trem pode passar Nessa vida indefinida, não consigo me encontrar Eu só quero uma vida melhor pra poder descansar É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem não, senhor É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem não, senhor Não é mole não Acorda segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Não é mole não Não é mole não Acorda segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Lá no solúvio a gente costuma passar, passar Certo sabermos que é triste até de comentar Tanta fila, confusão Quase sempre sinto a mão Futupando meu bolso vazio Tentando arrumar Nessa vida indefinida, não consigo me encontrar Desse jeito, existe questão que possa suportar É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem não, senhor É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem não, senhor É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem não, senhor Obrigado por assistir